Fala galera, beleza? Voltamos aí com mais um vídeo de All The Ring E a gente vai abrir agora essa parte aqui do mapa, velho Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos itens É o The Ring, galera, é um jogo que ele é muito... Eu achei ele muito da hora Principalmente essa parte dele de você poder... Explorar bastante os locais, né? Lógico que tem itens ali que tu vai pegar só lá no final do jogo Mas a maioria dos itens bons... Né? Assim, alguns itens bons... Você consegue pegar no início do jogo, velho Com bem pouco tempo eu já tô aqui Com a minha build do Guts Quase praticamente montada, né, velho? Entra aqui porque sempre tem algum item interessante... Quase... Pô, não era aqui que eu queria vir não, velho Era pegando pra cá, tá ligado? Mas bora pra cá Tem um item aqui muito importante também, galera Se liga aí nesse... Nesse item que eu vou buscar Porque ele vai ser muito importante lá no finalzinho da gameplay Que é uma das partes do elevador que você vai pra área da Malênia Ele tá por aqui Aqui, vocês subem aqui, ó Quase críticas Quase aí Quase aí Ó Vamos lá. Vamos lá. O item, galera, ele está aqui. Não é essa a coisa, senão é aqui. Vamos conversar com esse cara aqui. O medalhão secreto da árvore sacra direita. A esquerda a gente vai pegar lá na parte de gelo, mas a gente já pegou a direita aqui já. Então, se você quiser ir para a árvore sacra aí, enfrentar a malênia, guarda aí esse local aqui. O vilarejo dos albinares. Fora que aqui também tem uma espada, se eu não me engano, é a espada de cristal, velho. Ela está ali. A gente vai pegar ela. Espada de cristal. Vamos fazer o caminho de volta. A gente vai pegar ela. 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 vou lá mesmo vou lá mesmo vamos lá mesmo É muita flechada dando em mim Vai Vai Me... 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 E é bruto, amigo! A gente é bruto! Ele me dá alguma coisa, não me dá não. Ele me dá, pô. Sim. 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 Se eu não me engano, é um colarzinho pra você ganhar espaço de feitiço. É uma pedra de memória, tá vendo? Pra dar um espaçozinho ali de feitiço. E aí, pô. Sim. 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 Meu irmão, tô andando aqui faz tempo que não apareceu nem a parada do mapa. E aí, pô. Sim. A CIDADE NO BRASIL Ali a gente vai pegar um escuro Que ele é muito bom pro sinal Ele aumenta ali o dano Ele aumenta ali o dano Ele aumenta ali o dano É gostoso passear por aqui amigo Ele aumenta ali o dano 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 Vou olhar essa pintura aqui. Pera aí, ele foge a 4. A gente tá precisando da 5, né, velho? Aqui, galera, eu passo correndo. Que eu não fico, não, velho. Tem uns espíritos ceboso aqui. As almas cebosas. Eu passo correndo. É pra eu vir pra cá. Que é pra coisa. A marrinha que vai pegar uma espada aqui. Que é lendária ela. Eu não vou usar essa espada, não. Mas só pra vocês saberem onde é que ela tá. Acho que eu passei dela. Passei, ó. E depois chegar lá. Aqui tem uma fogueira. Vamos ativar essa fogueira. Depois a gente volta. Só vou ativar a fogueira aqui. E vou voltar pra cá. Só pra vocês se ligarem onde é o caminho. Era ali na esquerda mesmo. Vou pegar aqui a esquerda, né. Depois vou pegar. A direita. É, a direita é ela ali, ó. Tem que cair ali, ó. E aqui eu caio aqui de novo. Tá vendo aquela escadinha ali, ó. Essa é uma espada lendária. Se não me engano, ela dá até um troféu. É uma das, né. Tá aqui, ó. Espada chão da noite. Deixar aqui aberto. E agora a gente volta pra lá. Nível inferior da mansão. Nível superior da mansão. Vamos lá, a gente vai estar aqui. Aqui tem um boss ali. Que é topeira, viu, véi. Aquele cachorro não veio. Eu não vou atrás dele, não. Aqui é chato, véi. Ó, tem um bicho. Já por ali. Aqui tem uns caras. Tá vendo? Uns magos. Um gigante. E uns bichos de faca ali. Não é chato não. Se a mostra, olha aqui. Aí eu venho chamando nenhum por um aqui. Eu venho embora. E agora é o gigante. O gigante ele me dá essa espada aí dele. Mas não é boa não, mas a gente vai lutar contra ele. Tá bruto, viu. O dano tá massivo, Júnior. Uma espada dele aí, ó. Espada de cavaleiro de troll. O dano tá massivo. O dano tá bacana. Tem um item aqui, ó. Valeu, boys. Vamos pro boys. Vamos pro boys. Vamos pro boys. Ele bate foda A gente bate também Aqui é build de tanque amigo Ele bate foda a gente bate também Bom galera Para o vídeo não ficar tão longo A gente vai ficando por aqui Na próxima gameplay a gente vai dar continuidade Eu acho que já dá para upar uma besteirinha ali Pelo menos um nível Os franches também Dá para melhorar aqui Vamos botar Aqui né Aumentar ali Já que a gente está dando Um porradão É isso aí E é isso aí galera Se gostou não esquece Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Se não está inscrito Se inscreve Para poder acompanhar As novidades Um forte abraço A todos Fiquem todos Quando eu Valeu Falou Fui Deixe seu destino Teste seu destino Teste seu poder E aí